Minha vida é um milagre Providência do Senhor Eu sei por onde passei Quantas lágrimas que chorei Pra chegar aonde estou Deus me achou no deserto Consumido pelo amor Hoje eu sou um milagre Nas garras da morte O meu Deus me arrancou Sou um milagre Na glória de Deus Sai das cinzas E do mundo duro Nas braços Teus Acabou o deserto E a extravidão Deus te amou Eu morro 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 Passou muito No deserto Deus de dado a morrer O inferno me esperava Uma luz que a me cercava Na cadeira do sofrer A do alto Deus te viu E a cadeia me entrou No vale de outros tempos Para os braços de Deus O milagre hoje eu sou Sou um milagre Pra glória de Deus Só imatiza E com o futuro Nos braços de Deus Acabou o deserto E a extravidão Deus te roubou o fogo Memorou meus pecados Lembora no meu coração Sou um milagre Na glória de Deus Saí das cinzas Subindo o monturo A do alto Deus Acabou o deserto Acabou o deserto E a extravidão Eu te roubou meu irmão Deus te roubou o próprio Deus te roubou o próprio Pelou teus pecados E manda o meu coração Meu coração Saí das cintas e do mundo duro, ao braço seu, acabou o deserto e a escravidão. Meu Senhor, eu vou só, perdoou meus peitos, embora no meu coração, eu sou um milagre. Amém. 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 Amém.